Olá, eu sou Neuza Eviana, sou pesquisadora em saúde pública e também sou membro fundadora do Fórum de Energia e Clima. Estou aqui hoje para falar com vocês, lembrar principalmente a importância de se permanecer em casa nesse momento de pandemia, a importância de seguir todas as orientações das autoridades sanitárias, ter cuidado com os idosos, permanecer nesse isolamento social e saber que cada um tem um papel importante nessa crise. Cada um tem a capacidade de impedir e de bloquear essa transmissão, a partir do momento que permaneçam em suas casas, que sigam corretamente as orientações de higiene pessoal e que assim todos possamos estar unidos e solidários nesse momento. Aproveite esse período em casa, assim como nós do Fórum de Energia e Clima, estamos todos voltados para delinear melhor nossos projetos, pensar nas nossas ações, porque sabemos que após essa crise temos muito a fazer pelo planeta e contamos com vocês para isso. Espero que todos fiquem bem e seguros. Um abraço a todos! Tchau!